E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, se inscreve no canal, ative o sininho, deixa o like e deixa nos comentários top 5, top 10 MCs, os MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada, já tô fazendo hora demais, né? Então bora lá reagir a essas batalhas incríveis e absurdas, bora! Muito bem, tipo Bang Bang, tipo Bang Bang, tipo cê não vem, mas não manda bem, tipo bem, tipo eu tô de bens, tipo você é perfora e o seu pai tem Mercedes-Benz, tudo bem, tudo bem, tá tudo bem, te matei, te matei, se botar eu já te matei, você vai debochar, calma aí que é sem bop e eu sou mais estourado que você no TikTok, tá ligado? Eu vou matando no instrumental, você vai perder porque nós nunca foi rival, cê calma que cê tá fudido, cê tem que ganhar duas mortes e aí cê empata comigo. E aí do TikTok, de dancinha, mas a música que virou trend, foi a sua ou foi a minha? Me tá ligado, blando que eu chego improvisando, pera, pera, mano, você é um idiota, eterno mirim, eterno saco de pancada de carioca, E aí do outro chão, preta, mano, agora que moleque eu vou te encaixando, pera, 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 saco de pancada, lá do Johnny, chama de Playboy, não batalhou com o seu cl herb. Você é Playboy, também. E eu vou chegando, né, meu mano, agora que não refém Um playboy, outro playboy, como assim não entendi Mas pera, rapaziada, que eu vou mandando no free E pera agora, Kiki, então eu vou te bater Meu pai, que Mercedes-Benz, com ela acropelo você Bate e palma, Batalha da Norte Dano no Shamuel, esse MC que é arrombado Fala uns bagulho na batalha, os sabotos, os delineados Parece aqueles mano que fala, adoro o reggae, pega uma viagem Rapaziada do condom, ouve sempre Discanse e faz sacanagem Vai pra lá no cu, cê tá ligado, né, mano, eu agora falo pra tu Mano, vai vir vocês, um, 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 eu te mando pra te botar na cu No sul, pra no sul, cê tá ligado, mano, na improvisação Que nem na primeira batalha, você não aguenta curta a vida Então chama seu irmão, então pera, cê tá ligado, né, meu mano Que eu chego, rimo com o domínio Enquanto o sermão é do baile, o chamo é do condomínio 3, 2, 1 e vai Ai, meu som vira o trem de sua foda, olha o Tavi, mano, eu sou o fodão Claro, mano, que seu som vira o trem de um, seu pra comprar sua filha, usa lesão Mas calma que eu tô, mano, que eu não paro Os cara que escuta trap no condomínio, tá me comparando com os caras do teu bairro Tudo bem, tudo bem, valei, sabe, mano, que eu faço frio Tudo bem, cê não manda bem, era melhor eu rima pro Luvin Só que, meu mano, agora sabe que eu faço um verso o dia inteiro O Luvin tem flão, médica rima, o Tavi só tem dinheiro Mas, não bato nem mano, não é financeiro, é batalha de rima Você falou que você é bom no trap, você faz trap só pra pegar mina Calma, mano, que agora eu rimo, porque a sua rima, ela renega O Tavi rima só pra pegar mina, então responde, porque ainda não pega? Eu sou o mental, eu sou o sabota de delineado E você é o Justin Bieber que se veste mal Mano, você não repete, toco no videocassete É que os fãs do Taguinha, os fãs do Jota Quest Porque eu não pego mina, eu já peguei quando era estourado Hoje eu dei uma pausa nos trabalhos, cê tá ligado, porque eu tô casado Agora desse foi o seu pro mano Hoje eu descei pros novos MC Descei as mina pro otário pegar E ele escolheu pegar só o Lil V Põe, 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 p Liga pra ele e pede um beijinho Tá ligado, mano? Mas ganha títulos, eu falei várias vezes Legal que ele ganha títulos quando ele tem 17 Eu ganhei um títulos e eu tinha 13 Mano, você tá ligado, mano? Não é do Gueto? Você tá falando coi... Rebombinando? Tá copiando a rima do Barretto? Eu não copiando o carruco, sei lá FOM! FOA! 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 FOM! FOA! FOM! Mano, você é o emce comum Eu ganho rebatitos no conto eu tinha 13 Desde que fez 14 e cê não ganho mais nenhum 4 Muito bem, muito bem Então, amigo, você sabe o alvoroço? É, é que você fala do Lio Vini diferente dele É só você que marra no meu bolso Vai deixando o like se inscrever né? Não vai fazer ela se inscrever aqui no canal Eu não ganhei porque eu farei Você veio a fazer vinha, tá ligado? Aí eu resolvi parar e descansei Mas aí o cara aqui tá reclamando Beleza, mano, eu voltei pro R.A.P Como é que eu não ganhei mais nenhum título Se eu tô ganhando um agora e é em cima de você Ganhando a casa, mano Sabe bem que você não é kamikaze Olha só que cara convencido Eu tô ganhando o título, ataro, essa é a segunda fase Você não completa minha segunda frase Vira que eu bato na segunda fase É, você nunca teve algo na carreira Pra poder jogar como fosse base Vai pra quê? Pisa no meu microfone Tá com medo de apoia mais, mais Você tá ligado? Não é meu mano que eu vou chegando agora Que aqui eu sou sagaz Você não queria fazer rima do Barreto Você tá ligado que a rima é verdadeira É porque eu tenho minha alta confiança E o fim do campeão, cuzão, eu fiz na primeira Bate palma, faz barulho Fiquem à vontade, que batalha Rimas em 3, 2, 1 Rimas Fico assim que você é destaque Porque quando manda rima, faz bom improvisado Mas eu vim te avisar que eu vou te bater Porque você tá mal acostumado Você é mal educado Por isso que agora, meu mano, pode ter certeza que Sua cabeça agora é eu já Vou botar na minha mesa, não precisa vir me encarar Você sabe que agora é o passo de free Pode ter certeza que eu vou matar E você encontra qualquer MC Você é devoçado para caralho Isso daqui eu percebi É, criança já passou da 10 horas A hora que a lei vem se te botar pra dormir É, não vou entender Agora, mano, eu vou bater Pode ter certeza que no segundo round Eu termino de acabar com você Só que na verdade, mano Você tá ligado que o bagulho é diferente Ela pediu para eu parar de clara E no final de tudo, travou na minha frente E eu já me mandando agora, meu mano Você tá ligado que agora eu tenho bola no cartucho Ela falou para eu parar de clara E eu olhei para o prédio de luxo Só que na verdade, mano, você tá ligado que você desanima O moleque foi do lixo ao luxo Por causa que o luxo é minha rima Vem, 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 eu quero Essa aqui, eu Vou matando agora no freestyle Por causa que eu tenho meu free Ela vai me jogar no segundo round Tá ligado que essa é a parada É a rainha do Tchuala Virou a rainha da decorada E já era Mano, eu tô na terra Fala o pai taquera Tá ligado que você se ferra É por isso que eu trouxe a atmosfera Daquele que o berro berra Ou o jarro arranha Mas eu tenho a manha Você nas pequenas batalhas Eu nas grandes guerras Apanha de mim Eu não sei se você entende Essa sua métrica vem diferente Que entra na sua mente Te invade Você até aplaude Humana, underground Já é o suficiente Pra conseguir acabar com a sua vida Veja minha pelagem Veja minha penugem Eu sou muito fã de pagode Então entenda meu mano Eu sou mate Eu me dou bem com ferrugem Sem maldade Eu acho que depois dessa batalha Eu vou até sair puto Cala sua boca Que grande guerra que você enfrentou Só se for no seu desenho do Naruto No máximo você viu O episódio do Kabuto E o Minato em um minuto Tanto faz meu mano Não importa o que eu faço No espaço meu mano Eu só executo Maldito drop não Maldito drop não Agora toma aula E também uma visão Eu quero que se for do drop E também quem é do TikTok É hip hop É bendita da improvisação Da improvisação Mas eu percebi que agora Você vai pro chão Maldito drop sim E eu maldito drop não Cusão Você só respondeu minha gravação Porque eu não ataquei isso aqui agora Você respondeu um vídeo Que estava no TikTok Por isso que você reclama As batalhas fora Pelo visto você não é tão fã Assim de hip hop Tanto bom assim de hip hop E você também não é tão fã De dicção Eu acho que você é o verso meu mano Além dele não ser bom Faltou pra você a convicção Aê meu mano Você sabe que você rimou contra o Apollo Esse é um dos motivos Que vários vão virar defunto Eu respondi as suas rimas Depois eu criei outra Porque pra você falta assunto Não falta assunto meu mano Na verdade tá sobrando defunto De MC que taca faca e o queijo Mas infelizmente torceu Só pra ter o presunto E eu não fico farto Somente porque não tá na minha mesa Você não entendeu que eu sou uma vela acesa Você tá ligado que eu trouxe a rima E ela não é a mesma Cala a boca não é a mesma Realmente tá mesmo desse jeito Você não é inteligente Você falou que eu quero o presunto Eu entendo desse assunto Mussarelo hoje vai derreter nessa chapa quente É, e não adianta falar calma calabreso Porque o seu verso com certeza ele não tem peso Ou seja, você é raquítico Seu estado tá crítico Se inteligência é rap eu tô obeso Eu não sou raquítico Eu sou raquitite Você tá ligado que eu sou mais inteligente Agora você entende que eu tô naqueles piques Quando eu botar no ângulo Fala que a chapa é quente Você tá ligado que eu sou mais diferente A dicção faltou nesse MC Então eu vou no fonodiólogo Porque é difícil de eu me expressar Mas é muito fácil de sentir Essa rima que você foi boa MC Mas pena que você tá no problema Desse jeito no esquema Você nunca representa Quando o assunto é frio Você é o atacante que dá a chapa quente A recusão Eu jogo no Brasil Dá a nove pro mais crack Enquanto você tem chapa quente Dentro da área eu tô com sangue frio Você tá com sangue frio Eu tô com sangue quente E agora peça a gente Hoje eu te trouxe um combo Na verdade eu te trouxe um tombo Realmente você é o camisa nova Você tem uma visão de pombo Pô Aqui na apresentação Tá ligado que agora você vai pro chão Fora-se o TikTok e a visualização Mas eu te matei no drop Maldito drop não Tá ligado que eu tô com sangue frio Tá ligado que agora esse MC é de pose Sabe por que eu sou o Falcão Seu cuzão Você acabou de tomar um tiro Eu te matei com a doze Faz barulho e batendo o que eu tô com sangue Eu lembro daquela vez no regional Que nós dois se enfrentou Nós não era muito amigo afinal Mas eu já te conhecia Da batalha dos estudantes Falava esse daí é embaçado Várias plantes, várias métricas, estéticas Uma técnica, um flow Então depois de um tempo É nós que tomou o show Que hoje em dia Tá abrindo e fechando as cortinas E inspirando várias manda-rima Era onde isso aí tá tão vazia Mas a gente continua com ritmo e poesia Porque não é só um e nem só outro Eu sei que quando tá numa praça Eles pensam que é louco Tipo carro que tá passando ali fora Mas quem vive isso de dentro Sabe que é outra história Que isso salva a vida Uns riem e outros choram Mas eu prefiro nem pensar nisso E só no agora E o agora tá sendo é bem gratificante Ver essa batalha aqui que não é relevante No olho de outras pessoas Mas pra nós é porque a gente sabe Que nunca vivemos isso à toa Além do que passou Além de tudo que já foi Meu mano, quando eu tô no ringue Eu nunca vou dar boy Boy Pique o capo do Derek E foi? Essa daí pesada, moleque Não espere que eu erre Porque eu sou pique E o CR7 O esforço que ele tem no fute Eu tenho no rap Porque é assim que eu quero viver E eu não sou moleque Vou passar a visão Fumando underground Da city do trap E a visão da sua visão Então peço licença Pra passar minha visão Cusão é mesmo Uma satisfação Nas antigos caras iam falar Aê, o freestyle é só do campeão Tá dando uma marca Que você foi vice Mas tá ligado Que fazer isso pra mim Nunca vai ser uma mesmice E foi mó prazer hoje ser vice Porque se eu te falar Se eu te visse Antigamente ia pensar que é um rival Atualmente a gente cola É parente ou é de igual Cê tá ligado? É muito legal Colar na batalha underground Ver todo mundo Dando uma atenção no instrumental Nos gritos Nas rimas Nas punch Tudo que compõe O espetáculo que a gente faz E mais da hora de tudo isso É você tá aqui E conseguir prescindir a batalha em paz Não que as fotos tirem nosso foco Na verdade elas tirem nosso foco Mas elas não são o único foco Por isso a gente já comemora Acabam a batalha Pode tirar foto agora Devia ser assim Em todos os eventos Mas não Eles não conseguem esperar Nenhum momento Caralho Eu preciso tirar foto Meu filho é seu fã Aí reposta lá no seu Instagram Caralho Que isso? Você é meu fã Ou você quer engajamento? É isso que eu pergunto A todo momento Mas eu trouxe outro entendimento Que hoje em dia O que as batalhas são Não representam nem 10% E você sabe bem Que é isso que nós vem A gente não faz isso somente Porque convém Lembrei até das antigas Quando eu não tava pronto Colama que caralho É valendo 500 contos Mas se não fosse agora Se não fosse a rimar Do mesmo jeito E não ia embora É assim que a gente fazia Nessas poesias Seja nas praças cheias Ou nas calçadas vazias Rima de cria Que a gente compartilha É muito foda a batalha Se é um ambiente de família Atualmente é um ambiente de business Os MCs só querem record Só querem business Guinness Tipo o Guinness Book Caralho Eu sou o mesmo humano Que perdeu pro Jayaluk Algumas ideias E hoje não me enxergo assim E eu enxergo você O começo e o fim Tipo nas antigas Que você era meu carrasco Atualmente você é meu parceiro De churrasco Ou meu parceiro Que cola em qualquer lugar Havaiano Vasco Num Play 5 lá em Osasco Na Orange Money Game O Vasco eu sei bem Quem tava pelo mal E quem tava pelo bem Família Isso é como uma oração Que me mantém Então se eu posso pedir uma coisa É só amém Fechou? Eu sou o trio que gosta de encaixar no beat Mas pra mim eu acho isso comum Nós somos o trio que gosta de fazer algumas rimas Sem rimar pra ti Não se encaixa em lugar nenhum Só dentro da roda Quando o beat estrala Se você não entendeu Por isso o entrave Você bateu ruim Ao invés de fazer o teu gol Não tá entendendo? Eu bato na caixa Cabeça e gol grave Nós é o trio que gosta de vir aqui Rolar na batalha E fazer algumas rimas Esse é o trio que só fica mandando o flow Pra ver se a plateia coloca a mão pra cima Só o conteúdo é o arrima da hora O flow passageiro porque o flow é legal Flow nunca vai ser conteúdo arrombado Por isso o julio camp nunca vai ser manubral E o que? Eu pergunto por que? O reataque com certeza vai acontecer Grita para o flow Pra encaixada Fala o wow Mas essa porra desse flow Nem é difícil de fazer Você tá vendo Como que acontece? Por isso que o Big Mike Sempre vai passar a maior ideia O problema de você Se quis ser no foca na rima E você só é famoso Pelo anonatopeia Anonatopeia que é o Ah! Acabou a sua vez de vencer Por isso que quando eu rio Eu pego o microfone E ela eco Uma espada que passa e corta você Então demorou Não tô entendendo nada Eu te falo que esse é seu erro Continuem assim Encaixando no beat Enquanto eu encaixo O corpo desses três otários No enterro É! Realmente esses caras Eles são fracos Eles só vão rimar Com a onomatopeia Mas aí é difícil Batalha com o MC Que só grita Ah! E não manda uma ideia Mas já que é pra gritar Ah! Então A-E-I-O-U A-E-I-O-U Breno, J-P E que viço mesmo Vai tomar no cu Mas a rima foi Uma bosta Cê não animou Essa festa Então você tenta Vim fazer o flow Só que infelizmente Essa bandilária Não te resta Cego não me testa Eu invado o CPC Heroes, heroes, heroes Mano brau Nunca vai se ele põe Eu pit mato Heroes, heroes, heroes O rival de futebol É que cê sabe que a rima é verdadeira Na minha vida eu sei que eu tenho aqui em campo Se um dia é eu passo na peneira Então cê sabe que aqui na sua frente Com esse microfone Esse é o seu problema Se eu passei na peneira Eu faço o gol Eu faço valer a pena Eu me sinto Hunter x Hunter É por isso que eu sou o Mano Under A gente não é o Thrill do Fall A gente já ganhou do Thrill do Black Panther Fica calmo aliado Cê tá parado Sabe que eu vou te dizer O Lio Pump não é o Mano Brown E um passo que nunca faz Gê no JP Que vai bater Que vai travar Desenvolver Que grita A que grita É que vai matar E cê vai perder Cê vai acabar Cê vai correr Vai tomar 20 de freq Agora é Agora é 20 de rouba Lembro o nome do cara É JP, caralho Quem tá redondo? Não sei se tem mais Mas cê vai apanhar Ou você vai aprender O nome do Thrill é Breno, Zikvi e também JP O assunto era até futebol Então agora eu rimo pra vocês Nessa batalha não é Super 11 Ganhamos Hoje é o Super 3 Que mais que você me conhece Bem antes de eu rima lá no tal Detroit Então você fala no isso Só para ganhar Mano vai se foder Ou se fode Vem pro Jack Cloud Vou fazendo isso Sendo essa caixa Eu vou continuar gritando Pra minha barriga Não vem gritar mais A barriga nunca vai gritar Se a gente tá na batalha Nós vai alimentar É que você sabe Que eu tô com corações O flow e o beat São minhas alimentações Foi o Detroit Que botou o meu maninho No outdoor Quando não tinha Detroit Falam que ele é o pior Mas eu gosto dessa vibe Sangue e cheiro de suor Só que o cheiro do seu medo Passa que me cheira melhor Me cheira melhor É por isso que você é só o pó Tão, tão pó Yeah Uh, clique, clique Uma bala só Fui, gang, gang Cê sabe que esses cara Acaba só O meu piano tem uma tecla só Porque de vocês Mano eu só sinto dó 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 Um que desmerece Um que foge E o outro que não rima É que esses cara Sabe que pra mim não tem autoestima Eles rimaram dois minutos No primeiro round Então por que agora Tô cortando a nossa rima Porque agora te motivando Que você não terminou Seu próprio vez Que é o burique de assassina Pra você compreender Tô chego batendo e posto Como o meu trabalho Porra Essa nossa diferença Vocês tem fama rima pra caralho Por isso sem gritar Ah, pra sua baguinha não rimar Pode pá Eu sou a sua própria fome Você rouca pra mim Antes de eu te matar Porra Não vai matar o otário O cheiro do seu medo Eu sinto JP Cê falou que não é o trio do flow Mas você arrancou o grito Foi com o quê? Fala meu nome é JP Só isso que cê disse essa noite Seu nome é JP Bom saber Já escrevi lá no meu Death Note Já escrevi lá no meu Death Note O seu azar olhando pra sua cara Independente se voa Detroit Cê trap Cê tá alto Passa Riz Barras Independente do que você fala Meu parceiro Eu vou te dizer Realmente eu conheço você Antes do Detroit Cansei de bater Por isso que eu vejo tua cara E explico o que que aconteceu Segundo o round Não tô com o Detroit Ele olhou pro DJ E falou Cê me fodeu Porque não é o beat que queria Por isso que eu tô sem limite Seja seu crânio Deu barulho de uma sirene Mas amassa em qualquer beat Nós amassa em qualquer beat Nós amassa em qualquer BPM Porque esses otários São uma beat Vocês sabem que cê treme Pode parar o beat Que acabou o tempo E esses cara ramela Eu sou da época do Santa Cruz Eu te bato com beat Eu até a capela Otário Você tá fodido Porque você Você não pensa comigo Mas é porque você sabe Que nessa daqui É sem abrigo Não adianta Você não fez O improviso Não remo nada Vai pro cantinho Do castigo Todo dia vai ter de novo aqui no canal E aí rapaziada Só bora Só bora Vamos lá Se tudo não tinha ninguém nos orfanatos O adotado é o melhor rimador da família Nem diz que vai brigar comigo Porque é agora Só porque eu bati no Black Panther na história Bateu no Black Panther Cê sabe então entenda Olha pro Samuel Roubava tua merenda Tu chegou agora E ainda tá de brincadeira É o meu irmãozinho Que te bota na ligeira Se inscreva no canal Ative o sininho E deixa o like Agradeço você de coração Pelo apoio Pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal Irmã Sulo HD Rapaziadinha Deixa o like Se inscreva no canal Ative o sininho E deixa nos comentários O que achou do vídeo O que achou do tema Tamo junto É nóis Vídeo novo todos os dias Aqui no canal Irmã Sulo HD Falou